Olá amigos! Bom, dando prosseguimento aqui a construção da estrutura da CNC LASER, chegaram aqui algumas peças interessantes. A estrutura externa da máquina é toda de metalom 30x30. Fica pesado, fica reforçado, mas é uma estrutura ruim de fixar as coisas, tudo tem que fazer furo, fazer rosca. E para a estrutura interna eu resolvi gastar um pouquinho mais, apesar do que não é muito mais, em vez de usar a estrutura de alumínio convencional, usar esses perfis, chama perfil em T, perfil estruturado, tem vários nomes. Esse aqui é 40x40mm, ele tem 4 slots, todos eles, tem 4 slots, que é aqui que a gente fixa o hardware que vai possibilitar fazer conexões, igual essa aqui, uma cantoneira. Então tem uma cantoneira de alumínio, aí como é que funciona? Tem vários jeitos de fixar. Para a cantoneira, que é uma fixação estrutural, onde vai ser, aqui o projetinho, sem projetinho, não sai nada direito. Várias conexões de 90 graus, então você põe primeiro o parafuso martelo, esse aqui. Esse é o parafuso martelo com rosca M8, e tem a porca martelo com rosca M5. Então, no caso aqui da, para fixar a cantoneira, você põe no lugar, ele entra lá travando, roda, ele trava. Depois a cantoneira vem com a porca com flange, está vendo? M8 também, bota e aperta. Aí tem que ajustar tudo, colocar tudo no esquadro certinho, coça primeiro, chega no... na perfeição e depois aperta. Então com isso aqui eu vou fazer toda a estrutura externa de apoio, a estrutura interna, o eixo do X e o eixo do Y. As guias lineares serão fixadas aqui também, como? Aí eu vou usar o... a porca martelo, a porca martelo, M5, coloco aqui, coloco a guia linear aqui em cima e vou vir com o parafuso Allen que sumiu, M5, prendo aqui e prendo a guia linear aqui. Daqui a pouco eu mostro no próximo vídeo. Então é o seguinte, esse slot aqui, ele tem aproximadamente... 11 milímetros de espessura. Então, se você for usar a guia linear de 15 milímetros, ela vai ficar tendendo a cair aqui para dentro. Então, igual um amigo meu fez, ele teve que colocar primeiro uma chapa de alumínio fina, furar nas furações da guia, seguindo a furação da guia, para depois colocar a guia em cima. Aí eu comprei... uma guia de 25 milímetros, a guia linear de 25 milímetros, com o carrinho de 25 milímetros. Então, o que acontece? Quando eu colocar aqui, ela fica exatamente centrada e não tende a cair nem para um lado nem para o outro. Então, aqui eu vou colocando os parafusos, todos aqui com a porca martelo dentro. Então, 1, 2, 3, acho que são 17 lá. Esse aqui é do eixo do Y, são dois. Então, as guias serão fixadas, o perfil T aqui é o de alumínio, só com esses parafusos e fica bem preso. Depois tem que alinhar tudo direitinho, mas é muito menos trabalho que usar um perfil de metalon e furar e fazer rosca ou um perfil de alumínio e fazer rosca. aqui um exemplo, esse é o meu perfil 30 por 30. Ele é bem grosso, tá vendo? Fala que é 3 milímetros, mas é quase 4. Dá para fazer rosca nele. Fiz uma rosca M5 aqui, ó. Só que pelo amor de Deus, o trabalho que dá para fazer isso aqui e alinhado com o tipo de precisão que eu preciso, sem chance fazer isso em metalon. Então, tem várias, vários acessórios aqui. Tem essa ponteira para você fazer acabamento. Tem, o que mais que tem? Ah, no site do do revendedor, tem vários tipos de cantoneira. Tem acabamento para tampar esse buraco aqui. Tem uma tira, até colorida, se quiser tampar aqui. Dá para fazer coisa para dar nada. Bom, aqui temos bastante peça para brincar. Sempre comprar peça a mais, porque a gente sempre precisa. E com isso aqui eu pretendo fixar tudo. Depois eu pretendo fixar os interruptor de fim de curso, o passa-cabos, até mesmo parte eletrônica fixada na parte externa. Bom, depois que eu der uma montagem aqui básica, eu vou colocá-la na estrutura para a gente ver como é que fica. Ok? Bom, agora o update da estrutura pronta, parte de cima. Eu tenho que fazer o apoio aqui embaixo. Vão ser duas partes, porque essa máquina não passa na porta toda montada. Uma porta de 2,10 por 80. Então, eu tenho que fazer ela de duas partes. aí eu entro com ela em pé e depois monto. Então, a parte já está toda pintada com o com o ramerite e já instalei a estrutura de alumínio por dentro. Ela está solta aqui por enquanto. Eu vou parafusar ela nesses quatro após aqui, ó. Bem chato alinhável. Sem experiência nenhuma no como é que funciona. Toda hora perde o alinhamento e refazer de novo. Mas o projeto foi bem feito e o cara cortou nas medidas certinho. As medidas já estão escritas aí. Então, bateu certinho. Agora, antes de instalar as guias, as guias lineares do eixo do eixo do Y, né? As duas vão aqui. E a guia linear do carrinho do eixo do X vai aqui. E essa peça toda vai presa em cima dos dois patins, né? Do dois carrinhos do eixo do Y. Vai nesse sentido aqui, ó. Essas quatro peças aqui embaixo são para apoiar a mesa, né? A colmeia. Então, aqui eu ponho a porca T aqui dentro. Faço um apoio e eu posso regular, subir e descer da altura que eu quiser. Ou tirar. Se quiser colocar alguma coisa grande aqui dentro para gravar ou para cortar, tem como. se quiser colocar alguma coisa. Então, tá aí a atualização. A estrutura tá toda solta, mas tá toda no esquadro já. Toda certinha. Próximo passo agora é parafusar ela na estrutura de metalom, então, instalar as guias, alinhar as guias e instalar o carrinho do eixo do Y. Vamos ver aí no próximo vídeo se a gente adiantou alguma coisa. É isso aí. Olá. Bom, aqui um pequeno update do progresso. Depois que eu montei a estrutura de alumínio interna por dentro, eu precisava de fixá-la. Então, eu precisei de fazer esses furos aqui. São oito furos nas quatro laterais, onde eu vou passar um parafuso M5, usando uma porca martelo por dentro aqui. Só que para furar eu precisei de tirar a estrutura. E para tirar a estrutura eu precisei de arrancar essa uma barra vertical aqui que estava soldada aqui. E eu tô achando que eu não vou botar ela de volta não. Isso aqui é, para falar a verdade, acho que nem precisava dessas barras em pé aqui. Porque se fosse de alumínio, tudo bem. O alumínio é bem mais mole que o aço, ainda mais dessa espessura desse aqui. Isso aqui ganha do peso de uma pessoa fácil. Então, eu acho que eu vou deixar sem. Na verdade, isso aqui facilitar para prender os painéis de acrílico depois que eu vou usar. Vou usar o acrílico para fechar a máquina aquelas laterais. Então, aqui eu vou pôr os parafusos. Isso aqui ajudar para não ficar uma placa muito grande. Vamos ver como é que eu resolvo isso. Bom, então o próximo passo agora é prender a estrutura de de alumínio por dentro da de metal. Ok?